A Direc 26 que abrange mais de sete cidades do oeste baiano realizou o sexto festival Lítero Musical e Artístico. O PROV, o AVE, o FACE, o TAL e o EPA são projetos do governo da Bahia. O projeto iniciou na escola, hoje nós estamos aqui apenas com a divulgação daquilo que foi realizado na escola. Mas esse ano nós batemos o recorde, então nós temos aqui praticamente todos os municípios que correspondem à Direc 26 estão presentes nesses eventos aqui hoje. Um estudo histórico-cultural, onde pudesse também trabalhar a arte dentro do patrimônio histórico e levar o conhecimento das outras cidades. Como hoje, você viu que algumas cidades trouxeram a história delas para a Lapa, no caso a sede da Direc 26. Em Bom Jesus da Lapa, foram realizadas as finais com os alunos das escolas estaduais do Médio São Francisco. O projeto é muito bom, é muito interessante, porque faz a gente ficar mais ali, vendo como é a vida dos ribeirinhos, faz como a gente tem que preservar o Rio São Francisco, faz a gente ver a cultura daqui da Lapa também, com as músicas, com os cantores daqui, Paulo Araújo, Carlos Vilela, e faz a gente estar presídio com tudo isso. É um evento muito importante para nós estudantes. É uma importância muito grande, porque valoriza mais a cultura brasileira, valoriza a cultura mais da nossa região, cada um apresentou o que valoriza mais na sua própria comunidade, e eu fiz a minha parte, então realmente foi de grande valor para mim. Essa oportunidade de ter visitado outros lugares, me deu a chance de aprender tanto mais sobre a nossa cultura, como sobre outras áreas que foram utilizadas. Era um trabalho de pesquisa humana muito grande, e foi um aprendizado muito grande para eles. O enriquecimento cultural é muito importante para todos nós, independente de escola, de qualquer coisa, nós precisamos do enriquecimento cultural, porque aonde você for, a cultura é o que nos leva, é o que move o mundo. Está acontecendo aqui na Praça Marechal Deodoro, o tal Tempos de Artes Literárias, que também faz parte deste festival. Daqui a pouquinho, vai acontecer o FACE, Festival Anual da Canção Estudantil, onde os alunos já estão se preparando para este momento. FACE, Festival Anual da Canção Estudantil, onde os alunos já estão se preparando para este momento.